Isso não começa Não brinca com fogo Fogo queima Esses são os bizanha É bom tri 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 No que deu ia Anarquia 99 Vamo lá Eu fui no mato Eu fui no mato Eu cortei o mato Esse é a buze do mato Esse é a buze do mato Esse é a buze do mato Não mato a buze do mato É Meli Mimsoe Caides Só de não ficar entendendo Eu to na posição do chinês 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 Essa buze da minha mãe Essa buze do meu pai Essa buze da minha mãe Do meu pai a buze da minha mãe Nego do gueto com o brilho da city Tipo nada ta matando beat Quem ta na chuva tem que se molhar Com os ebedeus dela carregar ai Flower Eu só fui no mato Caça para casa Eu só fui no mato Caça para casa Eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tu mato é a pussy, tu mato é Tu son do mato mi panzela 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 Vesta, shé Quem me lê me ma, yeh Quem me lê me ma, yeh Quem me lê me ma, yeh Mano a ti na manacu sasa man, yeh Mano a ti na manacu sasa man, yeh Mano a ti na manacu sasa man, yeh Mano a manacu sasa man, yeh Tukitu ki de bossa Shofoy! Nelly Music Naibis Soukarega O 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